Salve, batuque! Ei, 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 ei! Mander, mandei tomar seu poste, amei! Toba de ser, abre a roda outra vez! Mander, mandei tomar seu poste, amei! Toba de ser, abre a roda outra vez! Toba de ser, abre a roda outra vez! Toba de ser, quero ver seu bolinho, Praia da montanha da avenida Mandou chamar, nunca pergunto o amor Terrezar a batizada e cada toque do campeão Mandou chamar, nunca pergunto o amor Terrezar a batizada e cada toque do campeão Mandou chamar, eu vou chamar Primeiros, janeiro, o controle da do time slowed, vocês mais reconocem Mandou chamar, nunca pergunto o campeão Mandou chamar, nunca pergunto o campeão Terrezar a batizada e cada toque do campeão Mandou chamar, nunca pergunto o campeão Mandou chamar, nunca pergunto o campeão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nosso instrumentista Alan Salles Na voz Graça de Ana Simone de Sousa E eu, Ana Sobrinho Boa tarde pessoal A gente está abrindo esse evento pra vocês Com muito batuque Apresentando o nosso Repique a Sé A CIDADE NO BRASIL O nosso bailarino Sassenberg é do lindo Salve da Tucci Que coisa linda Salve da Sacaiada Salve da Tucci A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau.